do grupo, e Gorbachev é um homem muito espiritual. Inclusive a tese dele é o seguinte, ou fazemos uma revolução espiritual à base de novos valores e princípios, ou nós passamos o ponto crítico e vamos ao encontro do pior. E ele insistiu muito... O senhor está falando do Gorbachev que nós conhecemos? Do velho Gorbachev, que nos confessou a nós, eu era comunista quando era chefe de Estado, mas fui educado pela minha avó ortodoxa e toda noite eu rezaba os meus ícones aí. E todo devoto, e hoje é um homem de profunda espiritualidade, sabe? Então, é o grupo que a gente se encontra, troca informações, é uma coisa internacional, a Unesco já assumiu, nós estamos tentando levar para a ONU, mas tem um item lá que diz transformar todos os budgetes, todos os orçamentos militares em fundos para resgatar a terra. Estados Unidos nega totalmente, não renuncia às suas bombas, nem nada, então não passa. Está faltando espiritualidade para os líderes mundiais, então? Eu acho que falta para a nossa cultura, a nossa cultura é materialista, consumista, não respeita as alteridades, os outros, os índios, e não respeita a natureza. Agora, a espiritualidade te leva a você ser mais humano, mais sensível, mais fraterno. É aquilo que esse Papa vive. Ele não vive a instituição Igreja Católica, ele vive o Evangelho de Jesus, o movimento de Jesus, que se traduz em amor incondicional, misericórdia, recepção, dizer todo mundo tem que, não pode julgar a ninguém, tem que acolher todo mundo. Então, eu acho que esses valores são os valores espirituais, que dão sentido à vida, humanizam nossas relações, e é o que mais falta hoje no mundo. É aquilo que o Papa diz em Lampedusa, a globalização é insensível, cruel e sem piedade. Ela não sabe mais chorar sobre os mortos e os vulneráveis desse mundo. Isso é a maior crítica que se faz da nossa civilização. Nunca vivemos níveis de barbárie como vivemos hoje, com 1 bilhão e 200 milhões de famintos e pobres no mundo. Antes eram 860 milhões. Agora, com a crise de 2008, o Graziano, que é da FAO, nos informou, agora é 1 bilhão e 200 milhões. E nós os tratamos com a total indiferença. Por quê? São zeros econômicos. Não produzem nada, não consumem nada, não contam para o sistema, que se orienta só pela economia. Então, eu acho que precisa espiritualidade. Como é que a gente divide essa renda tão concentrada no planeta, na mão de poucas famílias, poucas corporações, para esses famintos, mantendo o respeito à natureza e garantindo o crescimento, essa combinação da sustentabilidade com a divisão das riquezas? O senhor acha que a gente um dia chega lá, nesse mundo ideal? Bom, eu não acho que não é tão ideal. É um mundo que devia ser o concreto, sabe? Ser humano, tratar humanamente os seres humanos. Agora, a tua pergunta, Cristina, ela, na verdade, não tem resposta. Porque eles têm tanto poder econômico, político e militar, que eles podem destruir a humanidade por 25 formas diferentes, com armas atômicas, nucleares e biológicas. E eles não se intimidam de, eventualmente, usá-las. Então, eu acho que, e aí eu tenho uma compreensão um pouco, que vem da física quântica, que vem da espiritualidade. Porque o bem que eu faço não fica reduzido a mim. Ele entra naquela onda de bem do mundo e vai reforçando uma consciência, até que ela dá um salto de qualidade. E quando olhamos para trás, dizemos quão cruéis éramos, quão estúpidos éramos. Temos só esse pequeno planeta como casa comum para morar, não temos outro. Podemos dividir para todo mundo ter o suficiente. Se aplicassem a taxa Tobin, que é menos de 1% do dinheiro que está nas bolsas, que não está na produção, daria um fundo para todo mundo ter comida, casa, roupa lavada, escola, saúde. E não fazemos, porque somos desumanos. Vivemos na barbárie. Não temos espiritualidade. Professor, voltando ao Papa, o que já se sabe agora, qual é a agenda mais importante do Papa já conhecida, daqui para frente, em termos de igreja? Olha, eu acho que são duas agendas. Primeiro, a reforma interna da igreja, porque ela estava absolutamente desmoralizada. E uma igreja que envergonhava os próprios cardeais. Eu acho que os cardeais europeus não quiseram ser Papa porque era tão grave a situação que eles serão, vamos chamar alguém de longe que vem aqui e nos salva. Então, essa agenda é importante. Segunda agenda. E eu mesmo, no encarto, sugeri a ele, e ele mandou uma resposta, que ele faça, e ele me corrigiu, que eu faça um concílio de todas as igrejas e religiões. Ele disse, não, concílio é coisa de católicos. Fazer uma assembleia de todas as religiões e igrejas, cujo centro é vida na sua maior diversidade, vida humana, começando pelas vidas mais vulneráveis e ameaçadas. E nos unirmos para mobilizar a humanidade, salvar essa herança sagrada. Porque sem essa vida, a Terra perde o seu significado. Então, ele quer fazer isso. E, lógico, tem prazos, ele vai ter que fazer. Mas é um jesuíta determinado. E disse que vai fazer isso, porque pertence à sua missão cuidar da vida. Porque é herdeiro daquele que disse, vim trazer vida, não vida miserável e pobre, mas vida em abundância. Isso é um benefício para a humanidade e não para os cristãos. E ele assume isso, e por isso eu acho que ele é hoje, não é só um grande líder religioso, é um grande líder político, dos valores mais humanitários que mobilizam as pessoas do mundo inteiro. Me perdoe voltar à questão anterior, que está imbricada naturalmente com esse tema. Esses blocos de governantes e de países, como o Bloco da América Latina, assim como os BRICS, teria o poder de convencimento desses presidentes para alterar essa correlação mundial, hiperprodutora dessa exclusão, em todos os sentidos, ecológico, inclusive? Veja, Paulo, de Tarso, pagão. Eu aqui cito uma frase de Lutero. O argumento é como o nariz de cera, você puja para um lado, puja para o outro, e ele fica. O argumento é a arma mais fraca para convencer alguém. Os medievais diziam que você tem que usar o argumento baculino, tem que usar o bastão, que a pessoa aí muda. Eu acho que hoje o que faz mudar as pessoas não é a argumentação, não é a inteligência, são as pressões. Pressões que vêm, devem vir da humanidade, do grito de todos os povos, que os ameaça, porque eles vivem de privilégios. E onde eles têm que dizer, olha, não temos que dar só os anéis, temos que salvar nossas mãos e vamos somar as mãos. Porque desta vez não há uma arca de Noé que salve alguns, deixa perecer os outros. Ou nos salvamos todos ou afundamos todos. E isso está crescendo a consciência deles. Então eles vivem apavorados pela pressão da humanidade. E essas revoluções que estão ocorrendo no mundo, os indignados, os austríteos que protestam, são pequenos brotos que apontam do iceberg de uma humanidade que não aceita mais essa situação. Isto é, assim como está, não podemos continuar, porque vamos ao encontro do precipício. E eles também se dão conta que a Terra é pequena, os recursos são escassos, encostamos nos limites da Terra, não dá para reproduzir o sistema de exploração, então eles refinam as tecnologias com a nanotecnologia, etc. Mas se dão conta que chegamos no limite, temos que mudar. Agora, eles prolongam a agonia o mais que podem. E a pressão obriga a eles, e a minha tese de base, que nós não estamos diante de uma catástrofe anunciada. Isso seria uma tragédia. Eu acho que nós estamos dentro de uma grande crise, é uma dor não de um moribundo que está entregando os seus dias, mas é a dor de um parto, de um ser novo que vai nascer. Nós estamos nessa dor de parto. Eu acho que a humanidade vai conseguir, vai brilhar, vai continuar. Mas ela precisa da colaboração de todo mundo, das pressões para que aqueles que oprimem, que são os inimigos da vida, eles se retraiam e se transformam, se convertam a favor da vida e a favor dos demais seres humanos, tratados como irmãos e irmãs, ou pelo menos tratados humanamente. Como é que o senhor viu as manifestações aqui no Brasil? O senhor, de uma certa forma, foi um entusiasta lá no início. Agora acabou um pouco essa movimentação toda, a gente ainda tem pequenos protestos pelo país, aqui em Porto Alegre, relacionado ao transporte público. Como é que o senhor tem analisado isso? Olha, eu vejo que é um crescimento da consciência dos cidadãos. Aqueles que antes viviam à margem, não tinham bolsa família, agora saíram da miséria. Mas dizem, nós temos outras fomes, não é só fome de pão. Nós temos fome de autoestima, de uma melhor saúde, melhor transporte, melhor educação, mais espaço de lazer para a gente se sentir humano. Então, esses estão na rua. Eu acho que se os partidos e o próprio PT não atender a isso, eles vão perder, estão sendo infiéis ao portador do poder, que é exatamente as bases da sociedade. O senhor acha que fez eco esse grito das ruas aí? Eu acho que, no que começar a campanha eleitoral, os discursos vão ser diferentes. Tem que atender a esse grito. Porque não é só grito da juventude, é grito de uma nação. E os jovens é o ponto do iceberg, o grupo mais sensível do que ocorre na sociedade. Então, nós estamos diante de uma metamorfose. Eu acho que temos que refundar o Brasil, refundar. Não naquelas bases tradicionais, de um governo de negociatas, mas um governo mais republicano, isso é, que faz políticas sociais, com uma democracia mais participativa, e não só delegatícia, que você representa. E isso eu acho que vai acontecer, no meu modo de ver, o 7 de setembro desse ano vai ser importante, que vai ser uma grande conclamação, um plebiscito nacional, exigindo uma reforma política. E o parlamento vai ter que se pronunciar. Se vier essa reforma política nessa linha, será um outro Brasil. E teremos outros representantes. O senhor falou dessa metamorfose. Mas até que ponto ela é concreta? Porque a gente viu recentemente esse jogo de negociatas continuando no Congresso na votação, nas tentativas de votação do marco civil, por exemplo. O marco civil da internet. É, nós temos uma estrutura, digamos, um governo parlamentar de alianças. Podia ser um governo de alianças com os movimentos sociais, mas não é. Então, sendo de base parlamentar, ia ver a negociação. Sempre. Vem o disputo dos interesses, vem as chantagens. E o governo fica, às vezes, atado. Porque, senão, não consegue fazer passar seus projetos. A presidenta Dilma tem conversado com o senhor? Nós temos conversado com ela, digamos. E ela é muito receptiva. Toda hora diz, bofa, a gente vai levar avante essa conversa. Porque eu suscito a questão da ecologia. E ela é muito atenta. Ela diz, eu não faço o que quero, eu faço o que posso. Porque as pressões são terríveis em cima dela. E ela tem que saber manejar isso. Mas é alguém que pode aprender. E eu, como mulher, eu fiquei impactado uma vez aqui em Porto Alegre, durante o Fórum Social. Ela quis falar com a Márcia, que é muito ligada, a Márcia é ligada a ela. E o Frei Beto, ela quis uma conversa com a gente. E ela disse, olha, o Frei Beto, o Frei Boff, eu descobri, há dias que temos 10 milhões de pobres. eu senti nas minhas vísceras de mulher que isso era impossível e era inaceitável. E criei o Brasil carinhoso. E, num ano, incluí dois milhões desses 10. Então, isso só uma mulher pode fazer. E decide. Diz, eu quero decisões e eficácia. Não quero discussão. Quero que você faça. Então, eu acho que precisamos de gente assim. E ela é uma pessoa que está levando uma política, na medida do possível, com essa base parlamentar muito confusa, de certa maneira também antiética, mas é o Brasil que temos. Frei, o MST e as comunidades eclesiais de base parece que baixaram um pouco a pressão sobre o governo, que de um modo ou de outro tem alguma identidade. E uma parte forte da pressão que nós estamos vendo hoje é uma pressão de direita conservadora. Eu acho que o MST, especialmente o João Pedro Stede, eles são muito... Eles têm uma boa cabeça. Eles unem teoria e prática, estudam. Eles apoiam esse governo, que dizem, é nosso. É a primeira vez que os destituídos chegam ao centro do poder. Mas nós nos permitimos críticas. Não fizeram a reforma agrária. Os assentamentos são insuficientes. A relação para o agronegócio é infinitamente mais importante do que a agricultura familiar. fazem as críticas. Mas críticas construtivas a partir de dentro como companheiros. Agora, a grande pressão vem exatamente do capital nacional articulado com o transnacional que quer o Brasil na divisão internacional do trabalho uma espécie de recolonização do Brasil. Só exportar benzinatura, minério, grãos, etc. Nada de tecnologia. E nós não aceitamos isso porque é voltar para trás. Mas eles estão forçando o Brasil a aceitar essa estratégia. Uma das resistências mais duras é da presidente Dilma. Nós queremos ser um país autônomo que ajude a decidir os destinos da humanidade. Temos a base geopolítica e a riqueza ecológica que ninguém tem no mundo. E isso tem que valer também nas decisões mundiais. Professor Leonardo Boff, muito obrigado por essa excelente entrevista. Agradeço também a presença dos colegas jornalistas, mas principalmente a sua audiência, a sua companhia. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. E aí